Estampas florais já pensando na primavera e a especialidade da M. Martã. Kits coordenados formando esse composê bonito como você tá vendo aqui. E esse jogo, aliás, tá numa promoção ótima pra você aproveitar em 4 pagamentos, um cheque direto pra 30, 60 dias ou qualquer cartão de crédito também, né? Exatamente, nesse kit vem o lençol de baixo, o lençol de cima, 2 portas, travesseiro, toda essa coordenabilidade por 4 chequinhos de R$19,90. E quem disse que a M. Martã só tem peças pra casal? Não, eles têm aqui vários tipos de toalhas da Disney, roupão do Mickey, olha que belezinha, gente. E os kits coordenados também pra criançada, eles vão adorar. Do Piu Piu, da Barbie. Agora, se você gosta da Barbie, é a última oportunidade, nós vamos tirar de linha a Barbie. E nós temos poucas peças, olha, edredom da Barbie. Queimando, então? Nós estamos queimando 4 pagamentos de R$9,90 o edredom. E nós temos também o slip bag pelo mesmo preço. Da Barbie, gente. De R$9,90. O que é um slip bag? Vamos mostrar aqui. É um edredom, minha amiga, com elastro. Com zíper. Com zíper pra você proteger seu filho do frio, se ele vai acampar, se ele vai dormir na casa de alguém. Olha que delícia. Com a qualidade da M. Martã e vem nesse... Já vem com a mochilinha, já vem com o travesseirinho, você coloca perto da televisão no chão pra ver. Não perca. 4 de R$9,90 o da Barbie, nós vamos tirar de linha. Não vai mais existir Barbie nem Martã. Vale a pena porque você não vai ter mais oportunidade. E tem também o docinho aqui pra você aproveitar. Não perca. Em 4 de R$9,90 dá um preço excelente. Essa promoção tem... Ah, tem outras estampas aqui, olha. Olha aqui, quanta coisa tem de solteiro. Esse aqui é um edredom, o contorno de Nova York, quando você apaga a luz de noite do quarto, fica todo esse branquinho, fica florescente. Ah, que legal. Essas estrelinhas florescentes, gente, o que tem de novidade em Neymatã com 100% algodão? Nós temos manta americana pra você, seu filho, completamente antialérgica, toda essa semana em promoção Neymatã. Olha, eu tenho certeza que você não vai perder. Tem duas lojas que abrem domingo, Avenida Pacaembu. 885 e Avenida Celso Garcia, 3117, que é o Tatuapé. Durante a semana, nós temos Avenida Ibirapuera, pertinho da Igreja de Moema, Fradique Coutinho e Pinheiros. Se você trabalha fora, até as 10 horas da noite, Shopping Center Norte e Shopping Morumbi. Minha amiga, até capa pra forrar sofá, um pagamento de R$29,90. O que você está esperando? Primavera, Neymatã. Aproveite, hein? Promoção ótima. Ótima, vem pra cá?